Oi, oi! Mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes e com certeza essa receita caseira aqui de crescimento acelerado é uma das melhores que eu tô trazendo aqui pro canal. Muitas vezes quando a gente resolve deixar o nosso cabelo crescer, parece que a ansiedade toma conta da gente e aquele nosso objetivo parece que vai demorar muito pra ser alcançado. Por isso que as receitas caseiras com produtos naturais são a solução pra o crescimento acelerado do seu cabelo. E é por isso também que eu tô trazendo aqui essa receita pra você. Então chega de enrolação, vamos logo lá pro vídeo. Além de proporcionar o crescimento acelerado do seu cabelo, essa receita de shampoo caseiro bomba. Ele também vai ajudar na queda. Se você sofre com queda, pode ter certeza que ao longo do tempo você usando esse shampoo, assim, de forma frequente, vai acabar com a queda também. Bom, vamos lá pra tudo o que a gente vai precisar agora pra fazer o shampoo bomba. A gente vai precisar de um shampoo que ele seja transparente, exatamente assim. Eu super indico pra vocês esses daqui da Pantene. Tem o de várias linhas. Então a gente vai precisar de um desse. Tá exatamente nessa quantidade aqui o shampoo. Não tá inteiro porque eu já usei um pouquinho dele. E aí também serve pra gente conseguir colocar os outros ingredientes. A gente vai precisar desse shampoo. Vai precisar também do alecrim. Então vamos primeiro colocar logo o alecrim aqui dentro do nosso shampoo bomba caseiro. Eu vou colocar o equivalente a uma colher de sopa do alecrim. Vamos lá. Vai cair um pouquinho, mas não tem problema. Pronto. Colocado aqui o alecrim. Foi o equivalente a exatamente uma colher de sopa no shampoo. A gente vai colocar agora o hibisco. Exatamente o hibisco. Aí, olha só. Vamos colocar uma colher de sopa do hibisco aqui. Vou colocar com a mão pra ficar um pouco mais fácil. Feito isso, agora a gente vai deixar descansando aqui essa receitinha do shampoo bomba. A gente pode deixar exatamente assim, olha, pra ficar melhor de concentrar todas as propriedades no shampoo. Assim, de cabeça pra baixo. A gente vai esperar em torno de uns 5 dias descansando. Você pode colocar no seu armário, você pode colocar lugar que você não vai esquecer que você tem o shampoo. E aí, após 5 dias ele já vai estar pronto, ótimo pro uso. Agora que já foi mostrado como a gente pode fazer esse shampoo, passo a passo, quanto tempo que você tem que deixar repousando. Eu não poderia deixar de vir aqui pra falar os benefícios de cada produto natural que a gente vai usar. Tanto o alecrim quanto o hibisco nesse shampoo. O alecrim, olha só, esse daqui eu tô segurando, coloquei até em um potinho. Ele é uma planta medicinal e tem fonte natural de cálcio, ferro, vitaminas também. Na propriedade do alecrim tem várias vitaminas, como a vitamina A, C e B6. O alecrim, ele ajuda a estimular a circulação sanguínea do nosso couro cabeludo. Então, por isso que ele é muito essencial pra aplicar diretamente na raiz, como a gente fez com o shampoo. Justamente porque como ele estimula a circulação sanguínea do nosso couro cabeludo, então ele vai ajudar a fazer uma limpeza profunda aqui e ajudar, consequentemente, no crescimento acelerado do seu cabelo. Além de fortificar o nosso cabelo, a raiz dele, vai também controlar a oleosidade. Um grande benefício do alecrim é esse. Então, se você tem um cabelo oleoso e realmente sente dificuldade nessa questão, o alecrim também vai ajudar você a controlar a oleosidade da sua raiz. Agora, o grande benefício do hibisco, que ele é muito conhecido por esse motivo, é que nas propriedades dele, ele tem fonte de vitamina C. Então, auxilia na produção de colágeno. Isso ajuda a renovar a nossa fibra capilar. Exatamente, vai renovar ali a raiz do seu cabelo, deixando ela mais forte, nutrida, saudável, tudo isso e estimulando no crescimento acelerado também. Uma grande curiosidade do hibisco, e não só do hibisco, mas de várias outras plantas medicinais e naturais, é que na Índia, as mulheres usam muito essas plantas medicinais no cabelo. Por isso que as indianas são muito conhecidas por ter um cabelo muito grande, lindo e saudável. Muitas pessoas dizem que é por esse motivo, que elas têm um cabelo muito bonito, porque elas realmente usam bastante esse tipo de plantas medicinais e naturais. Agora, você pode até estar se perguntando, mas onde que eu consigo encontrar o hibisco e o alecrim? Bom, você consegue encontrar os dois, tanto em mercado, às vezes a gente consegue encontrar os dois em mercado, por menos de R$1,00, pra vocês terem ideia, é bem baratinho, como é uma planta natural, então é bem baratinho, ou em loja de produtos naturais. Você consegue encontrar também facilmente, além de ser super barato também. Já tô aqui, olha, com o meu shampoo bomba. Gente, vocês não têm ideia do quanto que esse shampoo, ele auxilia muito no crescimento acelerado. Se você usar assim frequentemente, da forma correta, você vai conseguir sentir diferença no seu cabelo em um mês. Você vai ver como ele vai ficar forte, como vai ter parado de cair mais o seu cabelo, além de crescer mais ainda. Então, ó, você pode usar o shampoo de... em torno de umas duas ou três vezes na semana, dependendo muito de quanto e quanto tempo você lava o seu cabelo. Esse é o vídeo, eu espero demais que você tenha gostado. E só uma observação sobre o shampoo. Ele não pode ser usado em mulheres que têm coloração no cabelo. Se você pinta o seu cabelo de loiro, se você tem o cabelo loiro, tem o cabelo ruivo, é bom não usar por conta do hibisco. O hibisco, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui, ele solta essa corzinha aqui, que é meio roxinha. Então, pode ser que manche o seu cabelo por conta disso. Então, não é indicado, tá bom? Mas o resto pode usar tranquilamente, que vai só ajudar aí no crescimento do seu cabelo. Então, ó, se você gostou desse vídeo, já deixa muito like pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Compartilha com a amiga que tá louca pra ver o crescimento acelerado do cabelo logo. E já comenta aqui se você quer mais vídeos sobre crescimento, sobre hidratação, nutrição, receitas caseiras aí pro cabelo. E também já se inscreve no meu canal, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Ativa o sininho de notificação também pra não perder nenhuma novidade. Beijo!